Dona Antônia mora na área conhecida como Vavazão, no bairro Independência. Todos os dias, observa do quintal o nível do rio Itacaiunas. Há nove anos, vive a mesma situação. Tem que sair de sua casa por causa da enchente. Aqui, Defesa Civil aqui não é pra nós. A gente tem que ir trabalhando e guardando, pra quando chegar a enchente, a gente tem que sobreviver, né? Porque a existência deles a gente não tem aqui, não. A régua fluviométrica registra que o rio Tocantins está quase nove metros e meio acima do nível normal. A medida de alerta é de dez metros. Por enquanto, o trabalho na Defesa Civil ainda é de prevenção. A nossa cota de alerta é exatamente dez metros. Nós ainda estamos com um metro e vinte e oito centímetros pra chegar nessa cota. O nível do rio Tocantins segue oscilando. E a Defesa Civil anunciou que está esperando a licitação para a construção dos abrigos públicos que vão abrigar as famílias caso haja enchente. Foi feito logo uma licitação pra 300 abrigos. Quer dizer, pra evitar que na hora tenham que fazer uma nova licitação pra atender as necessidades de outras pessoas que vinham a ser atingidas pela enchente. No ano passado, mais de 700 famílias foram atingidas pelas cheias dos rios Tocantins e Itacaiunas. Sem os abrigos da Prefeitura Municipal, Dona Antônia se antecipou ao nível das águas e já providenciou outro endereço. A gente aluga um ponto, uma casinha e vai morar enquanto o rio seca pra voltar. No ano que não derruba, né? Porque tem ano que a minha já levou duas vezes. A água leva um bocado, sabe? Tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo.